Ai cara, finalmente hoje nós iremos conhecer a nova namorada do Juninho Cara, eu tô aqui meio ansioso porque o Juninho tá com uma cara de bravo, galera Mas eu não entendi muito bem porque ele tá com essa cara, olha Assim ó, pera, passa... Ai meu Deus do céu, mano, dá pra ver o Juninho, pera Olha lá, ele tá com uma carinha de bravo, tá vendo galera? E cara, eu não sei o que aconteceu com o Juninho, mas desde quando ele começou a namorar essa nova garota Ele ficou meio estranho, vocês perceberam galera? Comenta aí se vocês perceberam isso Eu vou tentar falar aqui com ele e vou ver o que vai acontecer Olha, ele tá aqui quietinho, cara Oi Juninho, olha ele só falou oi, meu Deus do céu Antes ele não era assim, o que que pega? Meu Deus do céu, olha como ele tá falando, cara A namorada vai vir? Ah, ele falou que vai Ah, tá bom então, né, vamos sair daqui e deixar ela em paz Cara, ele tá meio estranho, agindo diferente desde quando ele terminou com a mandurequinha, cara E essa nova namorada dele, sei lá, né, ele começou a namorar ela muito rápido depois que eles terminaram E cara, eu tô achando que tipo assim, o Juninho tá meio estranho e tal Cara, o que será que a gente pode fazer pra meio que ele ficar um pouco melhor, vamos dizer assim Porque ele tá agindo muito estranho e eu não tô gostando nada disso Tô começando a achar que tem alguma coisa acontecendo com o pobre coitado do Juninho Porque, mano, ele terminou e já começou a namorar muito rápido no dia seguinte já, galera Isso é normal não, né? Meu Deus do céu, cara E, mano, a gente tem que esperar chegar a mandraquinha Quer dizer, a mandraquinha não, velho, a nova namorada do Juninho Até lá a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Porque eu não sei que horas ela vem Tipo, mano, será que ela já tá aí em casa? Eu não sei, mas calma, deixa eu ir lá no mercado pra comprar algumas coisas ali pra eles Porque, né, eles tem que ter alguma coisa boa pra ficar comendo e tal E tal, e tal, e tal, e tal Então vamos aqui no mercado pra ele conseguir pegar E, cara, a cidade do Breaking Bad tá tão vazia que, meu Deus do céu Cadê a galera aqui da cidade? Não tem mais, velho Simplesmente a galera desapareceu, velho Tá, chegamos aqui no mercado, vamos pegar um Dorito Eu sei que o Juninho gosta disso Pita, chocolates Ah, deixa eu ver Um suquinho aqui E uma coquinha Pronto Pronto, a gente pegou tudo que precisamos, né? Tudo de essencial pra eles, pra eles se divertirem e tal Agora a gente vai ter que voltar E, cara, vai ser uma caminhada tão longa, mas tão longa Que rapaz do céu Ai, vai ficar aí, velho Meu Deus do céu Será que ela já chegou em casa, galera? Eu não sei E como que eu vou saber se ela chegou ou não, velho? Meu Deus, que negócio mais complicado, doido Complicado, muito complicado Ai, tudo bem, tudo bem, faz parte E, cara, vamos entrar aqui e guardar as coisas Pra Juninho pegar quando ele quiser, né? Beleza? Ai, meu Deus do céu Cai da escada Tá, pula pra cá Tá, vamos colocar tudo na geladeira Beleza? Belezinha Pits Quem é o suco? Quem é o seu reprisinho? Pronto Tá tudo guardadinho na geladeira E, cara, deixa eu ver Vamos ligar aqui a TV E a lareira deixa ali Deixa eu ver aqui, ó Vamos passar Tá, pelo que eu vi Tem alguém ali, não tem? Deixa eu passar de novo Oi É, eu acho que tem alguém ali sim, galera Pera aí Eu vou fazer o meu plano De subir ali no telhado Pra conseguir ver Eles um pouco melhor, né? Vamos vir pra cá Beleza? Como que eu vou pular pro outro lado ali? Vamos subir aqui E daqui a gente tem que dar um jeito de descer aqui Ai, meu Deus Eu caí Foi tudo, velho Cara, como que eu vou fazer esse negócio? Vai ser muito complicado, velho Meu Deus do céu, cara Tá, vamos passar de novo pra cá Vamos vir pra cá Ai, ai, ai Ah, que negócio mais difícil, velho Não, eu vou conseguir, galera Eu vou conseguir e vocês vão mesmo Ó, vamos vir pra cá Beleza? Passa pra cá Aí, aí Ah, não, cara Calma aí, galera Eu tenho um plano Mas pra esse plano dar certo E eu conseguir subir lá Vocês tem que deixar seu super like E se inscrever no caralho Então me ajuda aí, por favor E se você tem uma ideia Pra eu conseguir subir ali Aqui nessa parte Deixa aí nos comentários também Porque vai que seu plano seja bom, né? Enfim, o meu plano é o seguinte Eu vou tentar subir lá de novo E eu espero que dê certo agora, velho Porque se der errado Eu vou ter que fazer alguma outra coisa Pra que eu subir lá Beleza? Passa pra cá Sobe aqui Tá, até aqui normal Ó, ai Nossa, foi quase, foi quase Meu plano ia dar certo, galera Vocês viram, né? É só a gente pular um pouquinho E descer Cara, vai ser um parkour muito insano E um pouco complicado também Mas tudo bem, tudo bem Oi Cara, eu tô errando mais fácil, velho Meu Deus do céu Não era pra mim estar errando Essas coisas fáceis, não Porque, né? É fácil Tá, vamos ir pra cá Aí, beleza Passei pra cá Aí Oi Nossa, quase Oi Ai, nossa Foi quase Tá, tá Eu tenho outro plano aqui Eu vou usar esse Porque eu acho que vai ser um pouco mais fácil Então vamos pegar aqui a escada Porque com a escada A gente vai conseguir subir naquela parte Vamos colocar ela aqui Acho que aqui já tá ótimo, né, galera? É, tudo bem que eu Olha, não bati Aí, aí, aí Corre pra cá Meu Deus Eu acho que eles me viram, não, né? Tem que eu deitar aqui Beleza? Vamos ficar aqui De olho neles E, ó A moça nova Ela é um pouco parecida com a mandrequinha Vocês acharam, galera? Eu achei um pouco parecida Porque, ó Eita, mas eu coloquei esse cara aqui Ai, ai, ai Coloca ela aqui embaixo Aí, pronto Deixa eu tirar esse cara da mão Porque vai que assim eu entrego minha posição aqui A galera vê E, ó Ela falou Estou com fome E, ó O Juninho falou que vai pegar algo pra ela E tá indo lá pegar, velho Caraca A moça disse Finalmente aquele garoto chato foi embora E, cara Ela começou a mexer nas coisas dele, galera Meu Deus O que será que ela tá fazendo? E, ó Ela disse Ele é rico Vou pegar tudo dele Meu Deus, velho Ela realmente tá fazendo essas coisas Mexendo no armário dele Olha lá, galera Cara Que errado isso, velho Mano Essa moça é uma pilantrinha, galera Eu sabia que tinha algo de errado com essa moça Porque, mano Ela é muito, muito Mas muito estranha, velho E, ó O Juninho voltou E tá com Doritos Doritos que eu comprei pra ele, né? E, ó Será que ele vai dar pra ela esse Doritos? Cara, ela simplesmente entregou o Doritos a ela Não Eu não acredito nisso Meu Deus do céu, Juninho E, ó Ele falou Tá bom, gatinha E ela falou Tá ótimo, lindo Meu Deus do céu Cara Essa moça aqui simplesmente é uma interesseira, galera A nova namorada do Juninho é uma interesseira Meu Deus do céu Eu não posso acreditar nisso, galera Ele simplesmente trocou a mandraquinha por uma interesseira E eu vou ter que trazer a mandraquinha de volta, galera Porque a mandraquinha era super legal e bacana Então, se vocês querem que eu traga a mandraquinha de volta Já deixe seu super like E comenta aí nos comentários se vocês querem que eu traga ela E, mano, ela era bem mais divertida que essa moça interesseira E, cara, como que eu vou falar isso pro Juninho? Que aquela moça é simplesmente uma interesseira Eu nem sei como que eu vou falar isso até pro gay, véi Meu Deus do céu Cara, pera aí Deixa eu... Mano, como que eu vou fazer isso? Olha, eles tão ali juntinhos Pá E, ó, a moça tá... Mano, ela tá dando um beijinho nele, véi Não, 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 Juninho Não, você não pode fazer isso, cara Essa moça aí tá toda errada, véi Calma, eu tenho que ter um plano aqui pra fazer essa moça ir embora Deixa eu pensar Eu vou falar que minha casa vai ser demolida, destruída Vai explodir E não vai sobrar mais nada nessa casa E ela vai ter que ir embora E eu e o Juninho vão pra outra cidade, óbvio Ou não? Eu acho que isso aqui é meio coisa de doido, galera Meu Deus do céu Calma, calma Deixa eu pensar o que eu posso fazer pra tirar essa moça de perto do Juninho Mano, tem que ter alguma coisa aqui na cidade do Brigham Que a gente já possa usar pra tirar essa interesseira do lado dele Cadê? Cara, pior que eu não sei o que a gente pode fazer Inclusive, deixa eu ver aqui Nossa, achei que ia pegar fogo na minha casa Deixa eu ver, ó Ó, vocês me falaram que se a gente pegar o binóculos E utilizar com a câmera Vai ser um pouco melhor pra gente espionar Então vamos colocar aqui Beleza, eu coloquei E agora... Ah, realmente fica mais pertinho Olha, aí dá pra mexer, galera Olha, eles tão dando um beijinho, véi Tá, agora ela saiu Meu Deus do céu Mano, só que pra ver É meio que ruim, galera Ó, ela pegou Dorito de novo Cara, o que ela tá fazendo ali? Meu Deus do céu, não sei o que ela tá fazendo E ela disse Gatinho, tu tem dinheiro? Olha, ele falou Tenho vida E ela disse Me dá dinheiro, então Cara, ele... Mano, ele não vai fazer isso que eu tô pensando que ele vai fazer, galera Olha, ele pegou Doritos E pegou dinheiro Meu Deus do céu Juninho, o que você tá fazendo? Entregou pra ela E ela... Cara, ela tá simplesmente jogando todo o dinheiro Já ela disse Obrigado, lindo Mano, não é possível uma coisa dessa, galera Mano, mano O que o Juninho tá fazendo? Ah, o Juninho falou Você é minha vida E mandou você Nananana Não sei o que, véi Meu Deus O que será que o Juninho falou? Eu não sei o que ele falou, véi Mas isso daqui tá ficando cada vez mais estranho Já ela falou Claro É, rapaz Acho que o Juninho tá correndo sérios perigos, galera Sérios perigos Deixa eu até sair da câmera Meu Deus O que eu vou fazer pra salvar o Juninho, galera? Eu não tenho nada aqui na minha mente Porque, cara Eu tô procurando alguma coisa aqui na cidade E não encontrando absolutamente nada que possa me ajudar A fazer essa moça ir embora, véi Deixa eu ver Talvez... Não, eu não vou dar o celular pra ela, véi Rapaz Como que eu vou tirar essa moça de lá? E se a gente fingir que a gente é pobre? E que tá perdendo a casa? Porque se ela é um interesseiro Ela não vai gostar de pobre Ou vai? Eu não sei Mas é uma boa ideia, né, galera? Ou não? Cara, deixa aí nos comentários Se você acha que é uma boa ideia ou não, tá? Enquanto isso Eu vou procurando alguma coisa aqui pra gente utilizar Pra expulsar essa moça aqui da nossa casa, né? Porque eu não posso ser rude E ir lá falar Cara, você tem que ir embora Não sei o quê É, eu acho que é meio errado fazer isso aí Então, deixa eu vir pra cá Nada aqui Cara do céu O que a gente vai utilizar pra fazer essa moça ir embora, véi Eu não sei, eu não sei Meu Deus, vamos vir pra cá Daqui a gente encontre algo Nada, nada pra cá Cara E se eu colo... Já sei Nossa, eu tive uma brilhante ideia Eu posso pegar e comprar lanche Porém, o lanche Posso colocar, sei lá Algo que vai fazer ela passar mal, né? Tipo, mas não mal Muito mal, né? Só pra ela, tipo, ter uma dor de barrigo Ou coisa do tipo, né? Pra ela ir embora da minha casa Porque provavelmente ela não vai conseguir usar... Conseguir não, né? Ela não vai querer utilizar o banheiro lá da minha casa Porque, né? Ela vai ficar com vergonha e tal E, cara, ela vai embora Eu acredito que vai Tá, então vamos pegar aqui um lanche Mas antes da gente pegar Vamos colocar o lanche aqui O que que é a nós? Você acha que o meu lanche ia caindo do chão? Vamos colocar aqui em cima E vamos vir aqui na nossa mochilinha E deixa eu ver o que a gente pode utilizar Pra atacar algum negócio que dê duas barrigas Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, talvez isso aí Porque, rapaz do céu Isso aqui vai ser genial Vamos vir aqui Toma Vai ficar aqui Pronto, cara Pronto, pronto Acho que vai dar super certo Então bora lá voltar pra casa E deixar esse magnífico lanche lá em cima da mesa Porque ela falou que tá com fome, né? Quer dizer, ela comeu aquele Doritos O Juninho também Então provavelmente ela vai querer mais coisa pra comer E o Juninho Acho que não vai querer nada Eu espero que o Juninho não coma, véi Porque se ele comer vai dar muito ruim Então vamos lá Coi, 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 coi Mano, isso aqui vai ser genial, véi Isso vai ser muito genial Meu Deus do céu Vamos lá Eu chego já aqui do lado de casa Ainda bem, né? Então vai ser muito, muito, muito rápido Pra gente conseguir expulsar essa moça Bazuca dentro de casa Tá? Vamos colocar aqui na mesa, ó Esse é o lanche da namorada Que tá com o negócio E esse é o do Juninho E aqui é o meu Ah, eu não vou ficar na frente dela Ah, na verdade eu não vou comer esse negócio aqui Ah, beleza Deixa eu... Eu tenho que ir lá chamar eles, né? Vamos até lá Deixa eu correr Corre, corre, corre Corre aí, chegamos Ó, ela tá ali Eu vou só falar com o Juninho Vem comer lanche Aí ele falou, tá bom Ah, então é isso, né? Vamos finalizar aqui, cara Acho que esse meu plano vai dar muito certo, véi Eu tô ansioso pra ver o resultado disso E, cara, acho que vai ser algo bem bacana Ah, vamos ver Eles tão demorando um pouco, véi Não sei porquê Cara, ó Ele tá trazendo... Tá carregando ela Meu Deus Ela não sabia andar, não Ah, ó Pera aí que o Juninho parou no meio Mano Não, não A moça simplesmente Tinha todo errado, galera Não vai dar pra lá Ali, véi Era pra lá Vamos aqui Meu Deus Meu Deus Juninho, esse é meu lanche Meu Deus Eu não tô comendo isso, véi O Juninho falou Ué, tá doido, né? Meu Deus Eu tô passando muito mal Preciso do banheiro, galera Meu Deus, meu Deus Coi, 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 coi Coi, 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 coi O mundo que eu fui inventar isso, véi Meu Deus Coi, coi Cara do céu Eu não acredito que eu caí no meu próprio plano, véi Deu muito errado Cara, deu muito errado Porque, tipo assim O Juninho entregou a moça num lugar errado Tudo bem que eu não falei nada pro Juninho, né? Mas ele simplesmente entregou a moça num lugar errado, galera E, tipo assim Isso deu muito ruim Porque eu tô passando muito mal, doido Meu Deus do céu, cara Eu não acredito nisso, véi Cara, minha barriguinha tá doendo mais tanto, véi Mais tanto Meu Deus do céu Tá, mas acho que agora eu tô um pouquinho melhor É, acho que eu tô bem melhor agora, galera Meu Deus do céu O que que aconteceu aqui? Eu não sabia que esse remédio era tão forte, cara E era pra moça doida lá pegar, né? Ih, véi, cadê eles? Vai, vai, cadê eles, galera? Eles simplesmente sumiram, véi Não, não é possível que aquela moça saiu pro Juninho E ela, véi? Mano, mano, mano Eles desapareceram, galera O que eu vou fazer, véi? Eu não sei o que eu vou fazer Porque essa namorada do Juninho é super interesseira, véi Meu Deus A nova namorada é interesseira demais, galera Ai, ai, caiu de novo Ai, ai, meu Deus Dá um juco aí, véi Nossa senhora Que coisa de doido Mas, enfim, galera, ó Eu vou precisar muito, mais, muito da ajuda de vocês Pra ter um plano super genial Pra gente conseguir fazer essa moça parar E namorar o Juninho E ele voltar pra Mandeirinha Porque essa moça é super interesseira E a gente não gosta de interesseiros, né? Mas, enfim, ó Deixa aí nos comentários o que eu posso fazer Pra meio que expulsar essa moça Porque eu vou tá vendo a ideia de vocês E vou tá tentando utilizar aqui no Burger Air Pra fazer essa moça ir embora, tá bom? E se vocês querem que eu faça isso Já deixe seu super like Compartilha o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal Se inscreve aí no sininho, beleza? É isso, eu vou ficando aqui Um beijo, um abraço, até nós Fui